Fala aí galera, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, e bom galera, hoje eu estou trazendo para vocês aí um aplicativo que na minha opinião é um dos melhores aplicativos de filmes e séries, mas por ele oferecer conteúdo de qualidade, gratuito e sem anúncios, beleza? Isso é muito importante. Então primeiramente vocês vão baixar aí no link da descrição do vídeo o aplicativo, ou vão vir na Play Store e procurar por uma HD, eu recomendo ir logo pelo link que é mais fácil, beleza? Vocês vão instalar, lembrando que vai ter dois links na descrição do vídeo, um link é o do aplicativo e o outro link é o que a gente vai usar para criar a conta no aplicativo. Esperar baixar. Baixar aqui, está instalando, vamos abrir. O aplicativo tem um design bem clean, bem limpo, né? Vocês pedem, tem a tela de languin, que vai pedir para você efetuar languin, né? Mas você pode criar aqui uma conta e experimentar por 30 dias grátis. Porém galera, eu vou estar ensinando vocês como burlar isso aqui, esses 30 dias, tipo, você vai ficar criando conta de 30 e 30 dias, beleza? Mas é bem fácil criar, então não se preocupe, vocês vão digitar um nome qualquer aqui, eu vou digitar aqui, vídeo, baixar, aplicar a mod, aplicar a mod. Esse aqui vai ser minha senha também, meu usuário e o e-mail também. O e-mail vocês podem fazer assim, qualquer coisa, arroba, qualquer coisa, opa, sem espaço, né? Arroba, qualquer coisa, ponto, com, entendeu? Vocês tem que fazer desse jeito, ó, é, primeiro com letras, arroba, letras de novo ou números, ponto com, entendeu? Basicamente assim, que é a estrutura de um e-mail, beleza? Todo e-mail segue esse mesmo padrão. Então, aí vocês vão vir e vão nesse site aqui, que eu vou estar deixando o link na descrição aí, vão gerar CPF, beleza? Cliquei aqui nesse botão, gerar CPF. Depois de gerar o CPF, vocês vão copiar o CPF e vão colar aqui. E é isso, galera, depois que vocês botaram o CPF aqui, vocês vão aqui em criar a conta, registro e fiado do teu lado com sucesso, beleza? Então, vocês vão clicar em OK, o aplicativo já vai abrir tranquilamente, beleza? Vocês podem ver, tem as categorias aqui, é, que os filmes, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, beleza? Lembrando que vocês podem estar compartilhando esse vídeo comigo de vocês, isso vai ajudar bastante o canal. Então eu vou tentar trazer vídeos com mais regularidade aqui pro canal, pode ver que eu postei um vídeo ontem, é, se vocês quiserem conferir também, tá bem bacana. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Ah, lembrando que após os 30 dias vencer, vocês vão fazer aquele mesmo processo, entrar naquele site, é, clicar no botão lá pra gerar o CPF, Depois de gerar o CPF, vocês vão copiar o CPF e vão colar aqui, beleza? Mesmo esquema. E botando e-mail falso, um usuário, sem, e tudo mais. É a mesma coisa, vocês vão fazer isso toda vez, entendeu? Aí pra vocês, é, criarem uma nova conta, vocês podem desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Só pra limpar o cache, essas coisas. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho